Tatiele de Carvalho foi a melhor brasileira na corrida da São Silvestre, que aconteceu na semana passada. A tradicional prova do atletismo brasileiro que acontece na virada do ano. O tempo foi de 54 minutos e 1 segundo para 15 quilômetros. Ela foi a sétima colocada entre as mulheres. É com a Tatiele que a gente conversa agora. Olá, Tatiele, tudo bem? Olá, tudo bem? É um prazer estar falando com você. O prazer é nosso, muito obrigada. Primeiro, parabéns, que foi uma grande marca em 54 minutos. Com certeza. A nossa meta era... O objetivo nosso dia 31 era tentar o pódio, era brigar pelo pódio. E infelizmente não deu entre as cinco, mas deu o primeiro brasileiro. No segundo ano que nos tornamos primeira brasileira, que em 2012 também me tornei primeira brasileira na São Silvestre. E graças a Deus deu tudo certo. Eu consegui a minha melhor marca na prova e agora continuar trabalhando com foco total para cada dia a mais melhorarmos as nossas marcas e alcançarmos aquele grande pódio. É verdade. E o que foi mais difícil, Tatiele? Foi o calor ou as adversárias? A maior dificuldade dessa vez foi o calor, porque a gente sabia que o nível da prova estava muito alto, era difícil, mas não era impossível subir ao pódio. Mas estava muito quente, muito úmido, pouco dificultou também, um grande resultado. Mas as meninas estão de parabéns. Aconteceu a quebra do recorde da competição. Isso me deixa cada dia mais feliz e mais realizado com o trabalho. Ah, é uma delícia, né? E você esteve na Olimpíada também em agosto, né? Isso, isso. Nós treinamos bastante. Partiu um dos Jogos Olímpicos, né? Eu me tornei a primeira brasileira finalista olímpica nos 10 mil metros e terminei na 31ª colocação, que foi um grande efeito para o Brasil. E agora o nosso foco é Londres 2017, né? Que é o Mundial de Pista. E nos preparamos, continuamos com a cabeça totalmente focada para 2020 em Tóquio. No caso da São Silvestre, Tatiele, você acha que o sétimo lugar é uma vitória para você? É uma vitória pessoal? Com certeza. Estar entre as 10, top 10 da São Silvestre é muito difícil. Você tem que ter muito foco, muito objetivo. E eu estou ali brigando. Em 2012 eu fui sexta colocada e agora sétima colocada. Então, aos poucos, a gente vai evoluindo, vai crescendo. Os resultados vão aparecendo. E sem contar que, para mim, foi a competição mais forte, a São Silvestre mais forte de todos os tempos. Os tempos das cinco primeiras foram um tempo fantástico. E, assim, sétima colocada, para mim, foi uma vitória. Eu estou conversando com a Tatiele de Carvalho, que foi a brasileira mais bem colocada na tradicional corrida de São Silvestre, na virada do ano. O que que, para você, você já falou que o calor foi, o calor, a umidade, que pesaram bastante aí na prova. A subida da Brigadeira, onde foi que você começou a, tipo, cansar ou falar, nossa, não vai dar para chegar na ponta. Foi a subida da Brigadeira? O que que foi, Tatiele? Então, eu consegui ver as adversárias até o quilômetro 8. Depois do quilômetro 8, eu acabei ficando sozinha na prova. E do quilômetro 8 ao 12, eu fiquei muito sozinha. Então, o fogo dificultou muito a prova para mim. Se eu tivesse conseguido ficar o tempo todo no pelotão, eu acredito que eu teria subido muito melhor. Mas eu acredito que foi a melhor subida minha da Brigadeira. E o último quilômetro foi muito forte. Eu consegui me concentrar e não pensar na Brigadeira. Porque, senão, você acaba sofrendo precipitadamente. Eu só curti mesmo quando chegou a Brigadeira. Eu só subi mesmo, fiz o que a gente treinou. E, graças a Deus, deu tudo certo. Tatiele, me fala uma coisa. Quando você está correndo, você diz que fica concentrada. Em que você pensa? Eu penso em chegar, alcançar a linha de chegada, né? Alcançar o grande objetivo, que a gente sempre coloca uma marca, um resultado, um foco. E é torcida, assim. Quando você chega nos últimos metros da São Silvestre, você olha aquele tanto de gente gritando seu nome, gritando para você, torcendo muito. Então, eu procuro me concentrar, esquecer do sofrimento, que você dá dor, porque a dor é passageira. E só fazer, cumprir de quilômetro a quilômetro. Você gosta de olhar em que quilômetro você está ou você prefere não olhar? É, então, eu prefiro me concentrar mesmo, não ficar olhando também para o relógio, porque muitas vezes o relógio acaba te atrapalhando, te desconcentrando. Meu foco é só a chegada, eu quero ver a chegada logo e no final eu vejo que Deus. E, claro, os atletas amadores geralmente gostam de... Por isso que eu estou conversando com você também, porque tem muita gente que corre, né? E que, claro, se inspira em você. Os atletas amadores geralmente gostam de correr ouvindo música. Aí, um atleta profissional, o que que prefere? Ficar prestando atenção no passo, na pisada? Me explica essa diferença um pouco, Tatiely. Então, eu acabo prestando atenção mais, assim, no percurso mesmo, na respiração, se está tudo ok. A passada, se eu estou importando a passada ou não, se eu estou numa postura legal. Agora, não ouço música, o treinador não deixa. Ele acha que desconcentra muito durante a prova, principalmente a gente que tem um objetivo, correr forte o tempo todo. Então, é isso que eu procuro, se eu estou caindo o ritmo, se eu estou na postura ideal. É o que eu penso o tempo todo. Agora, me fala uma coisa. Depois dessa colocação super legal na São Silvestre, você teve férias essa semana ou continua treinando? Não, eu estou de férias, né? Do trabalho forte. Mas, porém, estou fazendo um trote, né? Um treinamento bem tranquilo, só para manter a mesma forma. E voltar com tudo na semana que vem, para tentar melhorar as marcas, melhorar, buscar os objetivos, porque a gente tem muitos até o fim da carreira. Você treina quantas horas por dia? Geralmente, quando eu estou num treinamento específico, chega a três horas por dia. Uma hora e meia de manhã, uma hora e meia tarde. Só correndo? Só correndo. Fazendo trabalho de fortalecimento, mais trabalhos específicos, mesmo para a corrida. E musculação, você é adepta da musculação? Porque tem corredor, tem fundista que acha que não precisa da musculação. Outros já acham que precisam da musculação. No seu caso, você gosta da musculação? Eu gosto muito da musculação. Ela me dá um resultado muito grande. Principalmente, eu sou uma atleta forte, então eu preciso da musculação. E eu acabo executando de duas a três vezes por semana, porque é um trabalho que tem que estar na planilha do atleta, senão ele não rende o quanto deve render. Você intensifica mais nos membros inferiores? É isso ou você também faz membros superiores? Não, faço tudo. Faço um trabalho geral. Membros superiores, inferiores. Faço um geralzão, porque o atleta, ele não é só membros inferiores. Tem muita gente que acaba executando mais membros inferiores, esquecendo da parte superior, que também dá o resultado para o atleta. Agora, também, essa sétima colocação na São Silvestre para você, Tatiana de Carvalho, também, a gente já falou, é uma vitória para você pessoal, mas também é uma superação. Verdade que você eliminou 15 quilos nos últimos anos? Isso, verdade. Há nove anos atrás, eu era uma mera gordinha, que já estava pensando em desistir de tudo, porque eu já corria, mas não estava tendo resultado. Foi quando eu conheci meu treinador e atual esposo técnico, o professor Agnaldo Alexandre. E foi quando ele falou para mim, você tem muito talento, menina. Se você treinar e se dedicar, você vai ser uma das grandes atletas do país. Eu acreditei, e hoje eu eliminei 15 quilos, eu peso 51 quilos, meu normal, e estou aí na luta. E, com certeza, tudo que ele falou se cumpriu, porque hoje, graças a Deus, eu sou líder do ranking brasileiro, sou americano dos 10 mil metros rasos. Ser casada com treinador ajuda? Com certeza. É bem difícil, você tem que ter um psicológico muito forte, porque, muitas vezes, o treinamento não sai legal, o técnico briga com você na pista e você vai para casa chateado, mas, quando você coloca o pé para fora da pista, você tem que entender que não é mais o treinador, é o esposo. E isso me fortaleceu muito. Isso me deixou cada dia melhor, porque, graças a Deus, hoje eu consigo separar muito bem as coisas. E sei quando ele está falando comigo como técnico, como uma pessoa que quer o meu bem. E sei quando ele está falando com o esposo, que também é uma pessoa que muito quer o meu bem e cuida tão bem de mim. Como é que você perdeu peso, Tatiana? Eu tomava muito refrigerante, eu comia muito doce, chocolate, e eu eliminei tudo isso. Entrei numa dieta balanceada, com legumes, tudo. Cortei glúten, cortei lactose, e hoje eu sou uma atleta diferente, uma mulher diferente também. E tem alguma coisa, assim, que você vai falar, não, isso é tentação, eu não consigo resistir? Eu tenho que comer de vez em quando. Chocolate. Sempre quando o treinador dá uma aliviada, a primeira coisa que eu penso é comer é chocolate. E quem são seus ídolos na corrida? Na corrida, Carmen de Oliveira Furtado, que é a atual recordista sul-americana, de uns 10 e 1 metros raso. Marilsson Gomes dos Santos, que é uma pessoa que teve a sua carreira toda brilhante, voltada para o esporte, totalmente focada. E Vanderlei Cordeiro de Lima, que é a nossa estrela do Brasil. Ah, nossa, você escolheu muito bem aí, a sua inspiração foi muito bem escolhida. Bom, nós conversamos com a Tatiel de Carvalho, que foi a melhor brasileira na corrida de São Silvestre, a tradicional prova do atletismo brasileiro, que fecha todos os anos. Tatiel, muito bom conversar com você, parabéns, continua assim que a gente vai te aplaudir muito ainda. Muito obrigada, eu quero agradecer a vocês por essa grande oportunidade, porque muitas vezes o atleta, ele não tem essa abertura de poder contar um pouquinho da vida dele, vocês abriram para que eu pudesse contar um pouquinho da minha história. e agradecer a todas as pessoas que curtiram, a todas as pessoas que estão torcendo pelos atletas brasileiros, que continuem sempre na luta, acreditando que nós podemos fazer algo muito melhor ainda. Eu quero agradecer meus patrocinadores, que é o Cicred, a Nike, a Clínica Vertu e o Exército Brasileiro, onde eu sou o terceiro sargento. Bacana. E eu sou técnico também, que é o professor Legnaldo Alexandre, que é a pessoa que está comigo todos os dias, 24 horas por dia, em prol da minha carreira. Muito obrigada, você é ótima. Eu que agradeço pela oportunidade de abençoar você. Imagina, amém, abençoe você também, fiquei super feliz de falar com você. Ah, que bom, fico muito feliz e vamos continuar trabalhando, para que os resultados venham se declarar de melhor. Verdade. Muito obrigada. Até uma próxima, Tatiel. Até, tchau. Tchau. Tchau.